A tradicional PAN requereu mais 90 dias de prazo para ajustar seus compromissos no processo de recuperação judicial na primeira região administrativa judiciária do Tribunal de Justiça de São Paulo. A proximidade do período de Páscoa e do Dia das Mulheres, períodos de maior atuação da empresa, costuma gerar impacto positivo no fluxo de caixa da PAN. Por esse motivo, a empresa requereu um novo prazo. Ao todo, ela já conseguiu reduzir mais de R$ 100 milhões de dívidas relacionadas a impostos, fornecedores e ações trabalhistas. Situada em área nobre de São Caetano, já é notório que grandes construtoras estão dispostas a pagar um dos maiores valores do metro quadrado onde está localizada a empresa, pois trata-se de uma área nobre da cidade.